Eu quero fazer hoje o Tribuna da Massa e quero trazer hoje aqui para vocês as principais contradições do caso do jogador Daniel, o que foi descoberto até agora e com exclusividade. Nós vamos trazer daqui a pouquinho, o Tribuna da Massa conseguiu. E eu quero apresentar aqui para vocês, olha, cada vez mais o Edson Brits está se complicando, não só a acusação de homicídio cruel que cometeu e que confessou também, mas o que está vindo à tona sobre a vida pregressa deste criminoso. Afinal, ele tinha mesmo um grupo, o Daniel, jogador de WhatsApp, onde trocava fotos de conquistas sexuais com os amigos? Hã? O inquérito policial mostra que o jogador, enfim, tinha um grupo de WhatsApp onde trocava ali fotos com mulheres e amigos, né? Traz a tela aqui para mim, Marcelo Velhinho, por favor. Traz a tela aqui para mim. Muitas contradições sobre o caso, sobre os depoimentos que foram colhidos até agora na Delegacia de São José dos Pinhais. A pergunta que muita gente está questionando, né? O Daniel tinha esse grupo no WhatsApp, onde mandava fotos das conquistas das mulheres entre os próprios amigos? Coloca para mim aqui. De fato, segundo a polícia, levantou até agora, o Daniel tinha esse grupo em que ele trocava fotografias com alguns colegas. O delegado do caso falou a respeito deste assunto. Olha só um trecho do inquérito, né? Amigos de longa data criaram, então, este grupo no WhatsApp, no qual postavam fotos das mulheres que conquistavam. Geralmente a foto era tirada no momento em que a mulher estava dormindo. O próprio delegado confirma isso. Vamos ver. Estava só ele e a mulher desacordada na cama. Ele fala isso aí exatamente para se aparecer para um grupo de amigos. Está aí, o delegado Amadeu Trevisan, em entrevista, confirmando. Até então era uma dúvida, né? Foi colocada em questão, será mesmo que o jogador Daniel fazia esse tipo de coisa? Nós conversamos com um dos amigos do Daniel. Foi o que colocou esta dúvida nas pessoas, que estaria no grupo também. O Lucas Rocha explica a versão desse amigo, que também participava do grupo de WhatsApp. Vamos ver. Algumas pessoas disseram que o Daniel tinha um grupo no WhatsApp com amigos, onde eram postadas fotos de mulheres com as quais esses rapazes saíam. É verdade? Esse grupo, para a gente explicar para o nosso telespectador, esse grupo é aquele que está no inquérito policial, que tem prints no inquérito policial, no qual o Daniel mandou aquelas fotos. E aí, este amigo que estava nesse grupo, o grupo que já acabou, inclusive, por causa da morte do Daniel, ele relata para a gente que não tinha nada a ver com isso. Nas palavras dele, vamos lá. Nós tínhamos um grupo, sim, mas isso de mandar fotos de mulheres é mentira. Primeiro, o delegado ouve testemunhas afirmando que Daniel mantinha esse grupo no WhatsApp, onde mandava fotos das mulheres, das conquistas, enfim, e se vangloriavam de estar com certas mulheres. Aí depois vem o amigo desmentindo tudo. Mas o que vale, diante de tudo isso que a gente viu, a conclusão até agora para a polícia é que sim, o Daniel, o jogador assassinado, tinha um grupo no WhatsApp aonde trocava, de fato, fotos de mulheres com os amigos. Está aqui na tela para você ver o que até agora é verdade, o que até agora é falácia. Outra contradição do caso. O jogador Daniel estuprou ou não Cristiana Brits? Está na tela aqui. Caso Daniel. Estuprou ou não? Para você. A versão da família Brits e da defesa é de que sim, houve o estupro. Vejam. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. Foi quando eu tirei ele de cima da minha esposa, joguei ele no chão e evitei que a minha esposa fosse estuprada por esse monstro. Trata-se de um homem, um pai de família, que se viu na contingência aí de ter que reagir a um estupro que estava ocorrendo contra a mulher dele. Na hora que a gente abriu a porta, ele estava em cima da minha mãe, tentando socorro. Vocês estão vendo como o caso é complexo, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra, a outra parte fala outra coisa. Só o jogador Daniel, vítima de assassinato, que não está aqui para dizer nada, né? Para o promotor do caso, não há a menor possibilidade de ter havido estupro. Ele explica o porquê. Veja. Essa possibilidade de estupro, de ter ativo de estupro, ela absolutamente desaba com uma análise inicial dos fatos. Primeiro fato importantíssimo ali de se relatar é que o estado de embriaguez desse rapaz afastaria qualquer hipótese de tentativa de estupro. Tem também uma outra circunstância ali que é uma situação de extrema descontração. Tinha um casal lá que tinha apagado, tinha pessoas no sofá. E o que leva a crer ali e o que demora é que esse Daniel capotou em cima dessa cama, numa situação de absoluta descontração. descontração. Mas eu querer transformar isso numa cena de estupro, tem uma distância brutal. Ou seja, a versão da polícia e da promotoria até agora é que não. Daniel não estuprou Cristiana Britz. Isso é a versão oficial até o momento, hein? Agora tem mais contradições sobre este caso. O Daniel, o jogador, foi convidado por Edson Britz para fazer sexo com Cristiana, será? Uma pessoa ouvida aqui pelo tribuna afirmou que o jogador Daniel foi convidado por Edson Britz, o esposo de Cristiana Britz, para fazer sexo com ela. Vamos ver. Ele disse que ele estava muito louco. Ele chamou, ele convidou o Daniel para dormir com a mulher dele. Ele sabia, a mulher também, foi um acordo. E depois que ele viu que realmente os dois estavam juntos ali na cama, ele se revoltou e resolveu matar o Daniel. Olha, até o momento a defesa nega essa versão, essa acusação, enfim. O delegado disse que até ouviria uma pessoa que falou conosco aqui sobre esta versão do swing, mas tratava a questão como especulação. Vejam. Nós vamos ouvir essa pessoa e ver a importância que isso tem para o contexto dos autos, né? Porque vocês imaginem que, nesse momento, existe muita especulação e a polícia, na verdade, funciona como um filtro. É, exatamente, como um filtro, né? O que vale é o que a polícia vai apurando, vai ouvindo testemunhas, ou seja, a polícia não considera, no momento, a versão de swing. E quanto o Edson Brits gastou na festa, na Shed, a festa da filha Alana, né? Houve aí pessoas dizendo, afirmando que foram mais de 20 mil reais. Né? No trecho do depoimento do Edson, em que ele afirma que ele e os convidados consumiram 35 garrafas de vodka durante esta festa no camarote. está aí, está em depoimento oficial, hein? Oficial, a festa na Shed foi regada a bebida alcoólica, à vontade. Na Shed foram consumidas 35 garrafas de vodka. Temos aí o cardápio da Shed, por gentileza? A garrafa mais barata da vodka que é servida na Shed, está aqui o cardápio da Shed, a garrafa mais barata é da vodka Smirnoff, custa 249 reais cada uma. 35? 35? dava mais de 8 mil reais. Agora, nós acreditamos que como o Edson Brits, a família Brits, gosta de ostentar, de tirar foto, de aparecer, de se mostrar em redes sociais, de andar de carrão, de motona, nós acreditamos que ele não bebeu Smirnoff. Nós acreditamos que ele tenha pedido, sabe o quê? Mostra de novo o cardápio, se possível, aqui para mim. A Ciroc. Tem até uma música, né? do Wesley Safadão, que fala da Ciroc. Vodka que o pessoal gosta de tomar na balada para ostentar, ela é bem mais cara. Enquanto a Smirnoff era 249, a Ciroc custa 389 cada garrafa. Isso daria 13.500 reais, mais ou menos. Só de vodka. Só de vodka. Cada camarote, 2 mil. Ele pegou dois camarotes, ele contratou dois, um não era suficiente. Então, só de vodka. Se for a Ciroc, 13 mil e 500, mais ou menos, mais 4 mil, você coloca aí de camarote, e mais outras coisas, né? Aí está fora todos os outros consumos, água, refrigerantes, energéticos, que vão sendo pedidos, e outras coisas mais. Mas, o delegado falou sobre os gastos de Edson Brites nesta festa. Doutor, tem informação de quanto que o Edson gastou na chefe naquela noite? Não, não tem informação oficial, mas extra-oficial seria em torno de 30 mil reais. em torno de 30 mil reais. De fato, essa informação é muito contundente. Por quê? Porque tudo lá, como você viu no cardápio ali, tem um valor mais elevado, né? E como haviam várias pessoas, dezenas de pessoas, no camarote contratado por Edson Brites e Cristiana Brites, as pessoas consumiram bastante. Então, só de vodka. Se for a Ciroc, 13 mil e 500. Então, a informação que chegou é muito provável que tenha sido. Porém, porém, vem aqui comigo, a Chede mandou uma nota fiscal dizendo, só a nota fiscal, aqui não há discriminado o que ele consumiu, o que ele gastou, o que ele pediu, né? Só a nota fiscal de 3.262 reais com 90 centavos. Isso é o que a Chede oficialmente divulgou a nota fiscal, né? Contradiz bastante, né? O que a polícia desconfiava, o que disse em depoimento o Edson Brites das 35 garrafas de vodka, aí vem com um valor tão baixo assim, né? Porém, até agora a polícia aceitou a nota fiscal, até agora é 3.262 reais e 90 centavos. Não os 22 mil que antes se falava. Pelo menos até hoje, sábado, né? E o Edson Brites? Está aqui, ó. Nota fiscal, 3.200 e pouquinho, né? Não 22 mil. Agora, e o Edson Brites? Ele foi ou não agredido dentro da cadeia? Ontem, a nossa repórter, Bruna Frener, nos trouxe esta informação em primeira mão. Veja. A gente recebeu agora pela manhã de uma fonte segura a informação de que Edson Brites, que está preso, né? Foi agredido, foi brutalmente agredido e segundo essa fonte que conversou com a gente, ele está bem inchado porque os presos teriam aí mencionado, né? Que ele é amigo de delegado, que ele tem conhecido na polícia e por isso ele apanhou bastante dentro da prisão, Passaia. Ela estava ontem aqui no programa, Passaia estava falando justamente desta informação e apesar de a Bruna ter recebido de forma extraoficial esse fato de que Edson teria apanhado dentro da cadeia, a polícia e a defesa de Brites não confirmaram. Disseram que isso nunca aconteceu de fato, né? Está aqui a pergunta que nós fizemos e também a resposta já que tivemos de forma oficial até agora. Agora, veja bem, veja bem, só para concluir a tela aqui da pergunta da agressão da tentativa de morte dentro da cadeia. Nem a polícia nem a defesa confirmaram que houve então de fato essa agressão.